Paz do Senhor meus irmãos, vamos colocar de pé neste momento para uma leitura da Bíblia Sagrada Glória a Deus, agradeço ao Senhor por sua bondade, podemos estar juntos para esta abençoada reunião Queria convidar você para abrir sua Bíblia, o Salmo de 39, versículo 4, Glória a Deus Salmo de 39, versículo 4, da palavra de Deus, quem encontrou diga amém Diz o texto, mostra-me Senhor, como é breve o meu tempo na terra Mostra-me que meus dias estão contados e o quão frágil eu sou A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos E diante de ti toda a minha existência não passa de um momento Na verdade o ser humano não passa de um sopro Somos apenas sombras que se movem E nossas inquietações não dão em nada Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará Agora Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança Amém? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração Quero falar um pouquinho hoje sobre fragilidade Nós somos tendentes a esconder nossas fragilidades Ninguém gosta de falar de fraquezas Escondemos fraquezas de filho Às vezes escondemos fraquezas de Deus Às vezes escondemos fraquezas ministeriais Às vezes escondemos fraquezas de amigos Marido esconde fraqueza de mulher Mulher esconde fraqueza de esposo E nós E como Deus quer Que a gente olhe para nós mesmos e descobre Eu sou frágil demais Ninguém ajuda irmãos Quem a gente não vê fragilidade Você só ajuda quem você vê que está precisando Levante a sua mão para orar comigo Espírito Santo Tu coordenas essa reunião Nós estamos na tua presença Aleluia Mesmo estando aqui Senhor Congregados Como corpo de Cristo Como igreja Como irmãos Como família de Deus Mas a tua presença neste lugar Senhor Ela é indispensável Porque essa reunião Perde o sentido Senhor Sem a tua manifestação neste lugar Sem a tua revelação Sem a tua palavra Sem o teu falar Sem o teu agir Fala conosco meu Deus Fala aos nossos corações Nesta hora Pai Que teu Espírito tenha liberdade Neste lugar Aleluia Oh glória a Deus Age em nosso meio Com liberdade Espírito Santo É o meu pedido em nome de Jesus Amém E amém Poder sentar em mãos Aleluia Queridos A palavra Fragilidade Falada pelo salmista Aqui Que no hebraico é Shadel Abstinente Abstinente Transitório Fugaz Carente O salmista está falando Que as vezes a vida O dia a dia As conquistas Imagine um homem como Davi Que era Um homem De muitas conquistas Um cara que Com uma espada na mão Era quase invencível Que enfrentou leões Enfrentou ursos Então Se Davi olhasse Para ele mesmo Ele ia meio que pensar Assim Eu sou o cara Eu sou demais E na oração de Davi No cântico de Davi Ele faz um pedido A Deus Dizendo Senhor Ensina-me agora Olha Me mostra O meu fim Me mostra Para que eu possa entender O quão frágil eu sou O quão finito eu sou Porque a gente vai Vivendo E parece que Vai se adaptando Tanto A essa terra Que parece que a gente É daqui mesmo Parece que Começa aqui E termina aqui Se torna Tão confortável A gente vai se adaptando Tanto E a Bíblia diz Não vos conformeis Conformar É tomar a mesma forma Tomar o mesmo jeito Se adaptar É Caber no mesmo espaço Isto é conformar E a gente vai Tomando De certa forma Uma acomodação A esse mundo E a essa terra Que a gente até Começa a esquecer Que nós não somos daqui Nós somos transitórios Fragilidade É transitoriedade Nós somos passageiros Irmãos Aleluia E mesmo aquele que Posso agradecer a Deus Por viver seus 90 anos Seus até 100 anos Mas isso é Tão pouquinho Que a Bíblia compara A um palmo medido Um palmo medido De tão rápido Que é As vezes a gente Começa a conversar E lembrar De coisas Que passaram Como eu estive agora Lá em Minas Passaram Há 30 anos Atrás Eu estava conversando Na mesa Com pessoas Que eu compartilhei De coisas 30 anos Atrás E parece que foi Ontem Que eu cheguei lá Com a cabeça Cheia de cabelo Eu cheguei perto Do irmão O meu Eurípides E eu estava usando Um boné Aí ele olhou pra mim E disse Pastor O senhor não mudou nada Pastor Aí eu tirei o boné Um pouquinho Ele disse Ah mudou um pouquinho 30 anos Irmãos Muda muita coisa E parece que é Tanto tempo Mas passou tão rápido Passou tão rápido E a gente não viu A gente não percebeu E as vezes a gente Se firma tanto Nessa vida Que ela parece Que nunca vai acabar E a gente acaba esquecendo De propósitos de Deus De vontade de Deus De equilíbrio espiritual De vida espiritual A gente acaba esquecendo Que nós temos Uma missão A cumprir Nós temos um projeto De Deus Que está sobre a nossa vida E se a gente não se cuidar A gente pensa Que a nossa vida É uma vida solta É uma vida solta E livre Pra se viver Como se quer Da maneira que se quer Do jeito Em que se quer Mas na verdade A nossa vida Não é pra viver Do jeito que nós queremos A nossa vida É pra viver Do jeito que Deus projetou Amém Quantos entendem isso Com facilidade Glória a Deus Queridos Queridos Por isso nós Precisamos pensar Seriamente Que não devemos Esconder As nossas fragilidades E as vezes Isso acontece Dentro de casa Nós estamos vendo Neste período Agora que nós estamos Vivendo Tantas crises Familiares Tantas pessoas Sendo aconselhadas Tantos casais Com problemas E as vezes Existem famílias Irmãos Que eles vão Se debatendo Dentro de casa No silêncio Das paredes Sem mostrar Fragilidade Sem pedir ajuda E quando vê A casa caiu Quando vê A casa caiu Porque Um as vezes É mais queixo duro Do que o outro Não gosta De pedir ajuda Não pede ajuda Não pede aconselhamento Não pede A oração Não busca As vezes O aconselhamento Pastoral E as vezes Vai sofrendo Dentro das quatro Paredes Porque tem medo De mostrar Eu sou frágil As vezes Eu peço oração Para minha esposa E as vezes Ela pede oração Para mim Eu não posso Esconder dela Que nós somos Seres humanos Com problemas E dificuldades E com fraquezas Existe as vezes Pais Que escondem Suas fragilidades As vezes Os filhos Estão dentro de casa E pensam Que está tudo bem Mas lá no quarto Quando a porta Se fecha Existem casais Que já perderam A comunhão Que já perderam O equilíbrio espiritual Mas as vezes As vezes os filhos Pensam Está tudo bem A nossa casa Está uma bênção Mas de repente Quando vê Tudo desaba Porque Infelizmente Tentaram Viver uma vida Que não é verdadeira Não é real Nós somos Frágeis Irmãos Ninguém Aqui dentro Desta igreja Vai cumprir Sua missão Sozinho Ninguém vai chegar Diante da presença De Deus E dizer Eu cheguei aqui Com minhas Forças Não Você vai precisar De ajuda E eu vou precisar De ajuda Nós vamos precisar De ajuda Um dos outros Como a boas vezes Sentar Ter pessoas Na igreja Que se assentam Para nos ouvir Que param Para nos ouvir Escute bem Não pastor Eu sou um homem espiritual E quem disse Que homens espirituais Não tem problemas Davi foi chamado De homem Segundo o coração De Deus Pensa num cara Com problema Pensa num homem Com problemas E dificuldades graves Dentro da sua própria casa Irmãos Às vezes Nós confundimos As coisas Ninguém recebeu Asas No dia que aceitou Jesus Como salvador Ninguém recebeu Uma auréola De glória Dizendo Agora Para frente Você O teu nome Está escrito No livro Davi Você vai pisar Sobre brasas Você vai agora Andar flutuando Não meu irmão Você aceita Jesus No outro dia Você pisa no chão Do mesmo jeito E eu quero dizer a você Irmãos Abrir nosso coração Que se recortam Está agora Surgindo aí Um certo pensamento Tão dúbio Tão estranho Comportamentos diferentes Uma geração Que se levanta Com pensamentos diferentes Dizendo Não Isso são mudanças Que aconteceram Mas muitas coisas Que estão acontecendo Simplesmente Irmãos É rebeldia De uma geração São pessoas Que não estão pedindo Ajuda espiritual Não estão pedindo ajuda Ore por mim Pai Ora por mim Mãe Estou com problema Estou enfrentando dificuldade Famílias se unirem Para dizer Somos frágeis Por isso Vamos levar Os nossos problemas Para o altar De Deus Vamos levar Os nossos problemas Diante da presença Do Senhor Vamos orar Juntos Mostrar fragilidade Não é fraqueza Irmãos Mostrar fragilidade É vitória Para a nossa vida Nós entendemos Que Só oferecemos Ajuda Para pessoas Que demonstram Fagilidade Vemos pessoas Sendo oprimidas Por suas Consciências Por suas dificuldades Há famílias Que Param de conversar De falar De assuntos Que dizem respeito As suas próprias Dificuldades Às vezes lá em casa A gente conversa E às vezes Eu estou meio chato Fico chato Às vezes E às vezes A minha esposa Diz que eu estou chato E às vezes A minha filha Diz que eu estou chato E às vezes Eu digo Que ela está chata Isso não muda Quem eu sou Eu não sou perfeito Eu sou o homem Ser humano Que tem falhas E tem dificuldades Sérias dificuldades Agora não adianta Eu chegar aqui Diante das pessoas E querer revelar O Superman Até o Superman Tem a dificuldade Da Kriptonita E sabe Que às vezes Revelar muita força Demais Às vezes Estamos sendo esmagados Porque estamos Debaixo da influência Da Kriptonita E ninguém Chega para ajudar Porque você Revela tanto Sua força Seu ânimo Você revela tanto Que você é o cara Que você É espiritual Que você é um homem De oração Que você não tem problema Não tem dificuldade Que daqui a pouco Você está sendo esmagado Por problemas E ninguém se aproxima Para ajudar É bom alguém Saber que você é fraco Porque quando ele Te vê gemendo Ele corre para perto E diz Ei O que que houve? O que que está acontecendo? Rapaz Me ajuda aí Que o negócio está feio O peso está demais Eu não estou Aguentando a pressão Oh Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Queridos Na casa de Davi Interessante Que algumas Existem algumas Relações De pessoas Que Que não Não costumavam Compartilhar Tem pessoas Que não compartilham Nem coisas boas E nem coisas ruins Nós temos o exemplo De Davi Matou o leão E seu pai Não ficou sabendo Nem seus irmãos Tanto que foi uma surpresa Quando ele pegou a fundo E foi lutar com o gigante Seus irmãos ficaram Que que é isso? Esse rapaz É um cuidador De poucas ovelhas Não tem força Para nada Davi Ele era um homem Que guardava Seus segredos Não compartilhava com pai Não compartilhava com mãe É bom Às vezes A gente se alegra Em poder compartilhar As vitórias Dos nossos filhos Não seja uma surpresa Para sua esposa Não seja uma surpresa Para o seu marido Não seja uma surpresa Para os seus pais Compartilhe com ele Suas vitórias Mas também não esconda As suas dificuldades Não esconda Seus problemas Como aconteceu Na casa de Davi Houve problemas seríssimos Entre irmãos Houve Ira Desejo de morte Sentimentos de vingança Tudo dentro da mesma casa Mas o Davi não quis sentar Para conversar Ele preferiu Deixar o tempo resolver Irmãos O tempo é o pior agente Para resolver problemas O tempo não tem Esta capacidade De resolver problemas O tempo Ele cobre os problemas Com a sua poeira O tempo Ele cobre os problemas E vai cobrindo Mas chega uma hora Que o vento Da verdade Sopra Destapa Aqueles problemas Mal resolvidos E as vezes Acabam detonando Com relacionamentos Com amizades Com casamentos Por que razão? Tem pessoas Que ao invés de sentar Para resolver Ele prefere esperar Daqui uma semana E daqui um mês Não Não espere Resolva seus problemas Mesa Não é só Para tomar café Mesa Não é só Para comer Não é só Para almoçar As vezes É para Não é só Para comer Não é só Não é só Para comer E é profético isso aqui nessa noite Está na hora de você dizer Me ajude, eu preciso de ajuda Eu não posso continuar do jeito que estou Eu não posso permanecer da forma que estou Eu preciso de ajuda Irmãos, confissão Nós estamos vivendo um tempo agora Em que surge um novo tipo de cristianismo O cristianismo direto com Deus Exclui pastores, lideranças, é eu e Deus Inclusive a própria confissão Não, eu confesso para Deus, irmão A Bíblia diz Confessai as vossas culpas uns aos outros E orais uns pelos outros Para seres curados Pastor A gente não confia mais em ninguém Irmãos, é o sentimento que o inimigo quer que todo crente tenha Sentimento, o mesmo sentimento que atingiu Elias Pode até mesmo que as notícias, os outdoors Estão passando notícias terríveis todos os dias Mas eu ainda acredito que existe os fiéis pisando na terra Ainda existe homens e mulheres pisando na terra Que você pode abrir seu coração Que você pode pedir ajuda Que ainda terá uma cobertura espiritual Sobre a tua casa E o adversário não prevalecerá contra ela Em nome de Jesus Aleluia Quantos estão comigo nesta palavra? O Espírito Santo, irmãos Às vezes pregar é uma luta É uma guerra pregar Porque às vezes o tema Que Deus nos dá Não é bem aquele tema Que a gente desejaria Mas eu vou dizer uma coisa a você Eu tenho muito prazer Em profetizar algo de Deus Nas reuniões em que nós estamos participando E eu tenho certeza absoluta Que o Espírito Santo hoje está abrindo o secreto Está abrindo algumas portas Que você está tentando fechar, trancar Colocando algumas trancas de segurança E dizendo Eu vou viver esses meus segredos Eu vou viver estas minhas circunstâncias Mas eu quero dizer a você em nome de Jesus Que nesta noite o Espírito Santo achou Este lugar secreto está dizendo Eu quero tratar com você Ajudar você Não fique escondendo as suas fragilidades Mas revele as suas fragilidades Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, 16 A Bíblia diz Porque não temos sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi Ele Tentado em todas as coisas A nossa semelhança Mas sem pecado Ele sem pecado A cheguemos-nos, portanto Confiadamente junto ao trono da graça Afim de recebermos misericórdia E acharmos a graça Para socorro Em ocasião oportuna Ele está dizendo Nós temos um sumo sacerdote Que entende muito bem quem nós somos E Ele está dizendo Que eu preciso Simplesmente Colocar meu coração A disposição De Deus Não escondendo as minhas situações Para que eu possa Em tempo oportuno A graça de Deus Me socorrer Ninguém Irmãos Como eu falei anteriormente Ninguém vai Se oferecer Para ajudar Alguém que parece Que nunca tem crise Alguém que parece Que nunca tem dificuldade Alguém que sempre Está dizendo Que está tudo bem A gente usa Às vezes a expressão Da mulher Que disse Está tudo bem Vai bem contigo Vai Vai bem com teu marido Vai Vai bem com teu filho Vai Mas onde ela estava indo? Ela estava dizendo Que está tudo bem Mas onde ela estava indo Irmãos? Ela estava indo Pedir ajuda Irmão Às vezes a gente fica Só com parte do texto E esquece do restante Do texto Às vezes a gente prega Para as pessoas E diz Irmão Se alguém perguntar Diga que está tudo bem Não Ela disse que estava Tudo bem Para a pessoa certa Mas ela disse Que estava tudo mal Também para a pessoa certa Não diga Que está tudo mal Para a pessoa errada Mas diga Que está tudo bem Para a pessoa certa E que está tudo mal Também para a pessoa certa Saiba Com quem você conversa Com quem você fala Saiba Saiba com quem você se relaciona Esta mulher sabia Com quem estava conversando Por isso ela disse Ela escondeu Da pessoa certa A sua situação Está bem contigo Tudo bem Com seu filho Tudo bem Com seu esposo Tudo bem Mas quando ela chegou Na frente do profeta A Bíblia diz Que ela se atirou no chão E chorou amargamente A tristeza foi revelada O coração dela foi aberto E ela saiu Daquele lugar Ela saiu com vitória De Deus Nessa situação Irmãos Eu estou crendo Que nesse tempo De crise De dificuldades Nesse tempo De pandemia Nesse tempo De crises familiares A vitória É nossa Em nome de Jesus O nosso Senhor Não existe área Que o adversário Queira atingir Tanto quanto a família Ei Pastor Meu problema Está com os meus filhos Traga o nome deles E peça oração Irmão Todo que você souber Que ora Peça oração Diga Meus filhos Estão com problema Ore pela minha casa Se tiver uma oportunidade De orar Por favor Venha orar A Bíblia diz Que quem está alegre Cante Cante Quem está aflito Ore Deus não vai exigir De você Cante Quando você está aflito Quando você estiver aflito Espera que você ore Aflição Precisa me levar Para o altar Precisa me levar Para os pés Do Senhor Dificuldades Me levam Aos pés Do Senhor Eu preciso orar Buscar a Deus Clamar ao Senhor Porque quando eu Dobro os meus joelhos Eu estou mostrando Para Deus A minha fragilidade Irmãos E é interessante Que este mesmo texto Diz Quem está alegre Cante Quem está triste Ore Mas quem está enfermo Peça oração Então tem coisa Que a gente resolve Sozinho Tem coisa Que a gente tem Que pedir oração Para alguém E é muito bom Quando nós abrimos Nosso coração E pedimos ajuda Não podemos Sozinhos O Filho de Deus Nos dá Um grande exemplo Ele recebeu Ajuda Ao conduzir A cruz Eu falei Hoje de manhã Aqui A Bíblia Sagrada Diz que a cruz É individual Tome cada um A sua cruz Mas a Bíblia Não diz Que essa cruz Que eu peguei Sozinho Eu preciso Levar sozinho A vida toda Tem uma hora Irmãos Que alguém Precisa chegar Do lado Me ajudar A carregar Quantos aqui Já se sentiram Oprimidos Debaixo da sua cruz Como quem diz Eu não vou Conseguir levar Agora Aleluia Irmão Como é bom Quando alguém Chega do lado E diz Ei Eu vou te dar Uma força aí Eu vou te ajudar Eu vou me colocar Do seu lado Eu vou orar Por você Eu fiquei Eu estive agora Em Minas Eu fiquei muito Triste com algumas Coisas que eu ouvi De pessoas Que eu conheci Que eu convivi Junto Que eu compartilhei O amor de Deus Que eu compartilhei Momentos de oração Que eu compartilhei Momentos de ensino E partiram Afastados Da casa de Deus O pastor de volta Foi comigo Eu levei ele Naquelas regiões Onde nós estivemos Trabalhando para Jesus Em lugares difíceis Complicados Difícil de chegar Mas Todas as semanas Eu estava lá Compartilhando o evangelho Com aquelas famílias Irmãos Tem pessoas Que não vão conseguir Chegar no final Sozinho E eu preciso Estender as mãos Para ajudar Eu preciso Colocar o meu ombro Debaixo da cruz deles E dizer Você não está sozinho Você Tem alguém Para te ajudar Não Fique Sendo esmagado Debaixo da sua cruz Sem gritar Sem dizer Eu preciso de ajuda O próprio Jesus O filho de Deus Ele Debaixo da sua cruz Ele precisou Da ajuda De Sirineu Que levou A sua cruz Que ajudou A levar a sua cruz Desde o momento Da condenação Até o calvário Alguém o ajudou A carregar Eu quero dizer Para você Em nome do Senhor Pastor A minha cruz Não deu conta De levar Não Se ela pesar Pelo amor de Deus Dê um grito E peça ajuda Porque alguém Vai chegar Perto Para que você Não desista Da sua chamada Da sua carreira espiritual Aleluia O filho de Deus Disse na cruz Eu tenho sede O próprio Senhor Que disse Eu sou a água Da vida Ele que disse Quem beber Da água que eu lhe der Nunca terá sede Ele disse Eu tenho sede E ele foi servido De água Na cruz do calvário Jesus mostrou Sua fragilidade Paulo disse Que Jesus Foi crucificado Em fraqueza A crucificação É fraqueza Completa a fraqueza Porque jamais Alguém que tenha Força Se entrega Para a crucificação Ele foi crucificado Em fraqueza Ele mostrou Toda a sua fragilidade Na cruz Sua entrega Na cruz Porém Irmãos Ele ressuscita Com poder Eu quero dizer Você não esconda As suas fragilidades Nós vivemos Um tempo Demonstrando Que somos Às vezes Super líderes Super pastores E esses super pastores Nunca existiram Super líderes Nunca existiram Deus não trata Com super homens Deus trata Com homens Simples Por isso que Tiago Fala de Elias Dizendo Este homem Era homem sujeito Às mesmas paixões Que nós Porém Ele orou E Deus Fez parar de chover Ele orou E Deus fez chover Novamente E não é porque Você é um homem Comum Como os outros Que você não Possa mover O céu E Deus Usa homens Comuns Para mover Coisas Extraordinárias Na terra Por isso que o texto Ele me enche De alegria Porque Traz Elias Para o mesmo Para a casa Estou bem Fica perto Fica perto de mim Não me deixa sozinho Porque eu estou Com dificuldade Eu estou Com problema Eu estou Com um certo medo Estou com a fobia Estou com medo De morrer Jezabel Vai te ajudar E você E você Vai parar De sofrer Por causa De dificuldades Que as vezes São fáceis De ser resolvidas Irmãos As vezes A gente tem vergonha Dos outros Descobrir os nossos Defeitos As vezes A gente tem vergonha Das pessoas Verem que nós Não somos Aquele Supercrente Que a gente Parecia ser Mas isso Só mostra Que o calvário Foi necessário Todas as vezes Que os teus Defeitos Aparecem Isso revela Que o calvário Era necessário Que o sangue Era necessário Que Jesus Era necessário Porque se Nós fôssemos Perfeitos A cruz Não era necessária Então não Tente esconder Que você É alguém Que tem defeitos Jesus quando foi Para a cruz Ele sabia Que ia lidar Com uma igreja Defeituosa Porém tem uma coisa Procure em Deus Uma vida Aperfeiçoada Santificada Guardada Protegida Não espere Se estragar Tudo Para depois Você abrir Seu coração E dizer Eu preciso De ajuda Não podemos Sozinho Não iremos Sozinhos Não existe Como chegarmos No final Sozinho Existem Três sinais De dependências Em Lucas 11 Versículo 9 Eu vou terminar Por isso Vos digo Pedi Dar-se-vos-á Buscai E achareis Batei E abrir-se-vos-á Jesus anteriormente Estava falando Do amigo Importuno Que pela Necessidade Insiste Até poder Ser atendido Porque estava Sofrendo Com uma dificuldade Só tinha um amigo Para recorrer Interessante Que o texto diz Buscai E achareis Revelamos Nossa fragilidade Ao buscar Só buscamos Quando precisamos Quando você ver Alguém buscando A Deus Você está vendo Que há uma necessidade Nós revelamos Nossa fragilidade Quando decidimos Buscar Irmãos Buscar Ao Senhor Buscai Ao Senhor Enquanto Se pode achar O texto Continua dizendo Pedir E será dado Pedir Está relacionado Com alguns fatores Como necessidade Submissão Simplesmente A perca Da autoconfiança Pedir Significa Tem algo Que eu não consigo Sozinho Pedir Revela Que eu tenho Necessidades E não posso Supri-las Todas Sozinho Batei E se abrirá Batemos E esperamos Até Que se abra Queridos Que o Espírito Santo De Deus Possa trabalhar Na nossa vida De tal maneira Que a gente Possa lembrar De uma coisa Existe um Deus Pronto A entender As minhas fragilidades E eu não posso Levar a minha vida Toda Sozinho Eu preciso Compartilhar Ei Até mesmo aqui Ou na internet Quem está nos ouvindo As vezes Existe pessoas Poucos dias atrás Agora Um menino Que trabalhou Com o meu filho Deu um tiro Na cabeça Se matou Um jovem Novo Com toda a vida Pela frente Onde eu estive Agora também Da mesma forma Um moço novo Tirou sua vida Queridos Pessoas Que não Simplesmente Não quiseram Compartilhar A sua grande Dificuldade Que o Espírito Do Senhor Possa ter em nós Uma família Tão Ligada Tão íntima Que a sua dor Possa ser Compartilhada Comigo Que a tua Dificuldade Possa ser Compartilhada Com alguém Que dentro Da sua casa Você possa Compartilhar Suas dificuldades Você possa Compartilhar Suas dúvidas Não As vezes tem pessoas Lutando com suas dúvidas Com suas dificuldades E não tem coragem E não tem coragem De sentar Para perguntar E para dizer Eu estou vivendo Um problema Aqui pastor Não estou entendendo Direito Será que o senhor Poderia me ajudar Irmãos Nós temos prazer Em servir a igreja E tem muitos Crentes Prontos Capacitados Aptos Para ajudar Também Nós temos Aqui sempre Pessoas que procuram Procuram Aqui a irmã Vani Procuram Mão Jeremias Procuram A irmã Ruth Procuram Ajuda Vem procurar Aconselhamento Vem procurar Oração Nós temos Os pastores Desta igreja Por favor Em nome De Jesus Você não pode Tentar levar A sua cruz Em todo Trajeto Sozinho Se pesou Chame alguém Para compartilhar Eu quero que você fique de pé Porque eu quero orar agora Que o senhor Possa nos fazer entender O quão frágil Nós somos E se tem alguém aqui Nessa noite Nessa reunião Aleluia Que esta palavra Veio de encontro Ao seu coração Não espere Passar a semana Procure Em nome de Jesus Ajuda Procure Ajuda Procure Auxílio Procure Auxílio Espiritual Procure Ajuda Espiritual Estamos A disposição Para servir Esta igreja Lá dentro Da sua casa Que seja Um ambiente Onde Os corações Se revelem Que dentro Da sua casa Seja um ambiente Onde você Possa dizer Estou errado Me perdoa Me perdoa Minha esposa Me perdoa Meu esposo Me perdoa Meu filho Me perdoa Pai Me perdoa Mãe Mostre A sua fragilidade Dentro da sua casa Porque você vai ser Ajudado Todas as vezes Que você precisar Levante as suas mãos Para orar comigo Neste momento Irmão Em nome de Jesus Aleluia O Espírito O Espírito do Senhor Está sobre nós Nesta noite Oh glória Não é melhor Correr para longe É melhor correr Para perto Não é melhor Não é melhor Não é melhor se esconder É melhor dizer Tem algo errado Aqui comigo Aleluia Oh Paisinho Querido Nós oramos Nesta hora Por teus filhos Nós vamos participar Nós vamos participar Da ceia Do Senhor Amor Pai Para consertar Em um futuro Que não me pertence Senhor Eu não posso Deixar Certas coisas Para que possam Ser consertadas Depois Resolvidas Depois Entra com a tua Providência Senhor Na casa Dos teus filhos Que esta casa Seja um lugar De consertos De vitórias Seja um lugar De mesa Seja um lugar Onde corações Se abrem Onde não escondemos Debaixo dos tapetes As nossas dificuldades Onde não varremos Para os cantos As dificuldades Mas colocamos Na mesa E resolvemos Na paz Resolvemos Na presença Do Espírito Santo E aquilo que não Conseguimos resolver Sozinhos Senhor Nos dá graça Para compartilhar Nos dá graça Para pedir ajuda Nos dá graça Para pedir oração Para pedir conselho E que a vitória De Deus Esteja neste ambiente E que este ambiente Seja um ambiente De famílias vitoriosas Para a glória Do nome de Jesus Amém E amém Só quem crê Diga amém Diga amém Diga amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto